Oi, estou aqui mais uma vez, eu, Missionária Levita Gianni, para mostrar para vocês esse meu mais novo trabalho, que é esse pano de copa com bicos de crochê feitos por mim. Vou estar aproximando aqui para que vocês possam ver. Olha aqui o bico de crochê, tipo flor, metade da flor. Olha aqui, ponto bonito, muito lindo. Aqui é a lateral do pano, que também está com bico pequeno. Vou estar aqui mais uma vez mostrando. Olha aqui a parte de baixo do pano. Olha, muito lindo esse bico de crochê, feito por mim. Aqui está o desenho do pano. Aqui é a outra lateral do pano. É um pano grande de copa e está disponível para venda. São cinco panos. Vou gravar os vídeos, os outros quatro vídeos dos outros quatro panos. Vou estar postando lá no meu perfil no Facebook, lá no meu grupo crochê de Missionária Levita Gianni, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, Xalamai, que é Telemanaya, no meu canal. Eu quero dizer para vocês, convidá-los, se inscrevam no meu canal no YouTube. E também tem vídeo desses cinco panos, esse aqui, os outros cinco e os outros quatro, também de quando eu estava fazendo. E eu vou estar postando também lá no meu canal. E eu quero dizer para vocês que eu também faço por encomenda, nesse tamanho, em tamanho maior e de vários modelos também, os bicos de crochê nos panos. Até lá e até os próximos vídeos.